Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês alguns itens, arminhas e principalmente artefatos que você precisa pegar no começo do jogo para você fazer aquele dinheirinho, aquele cascalho. Artefatos dão um bom dinheiro, muitos artefatos do início eles não são tão fortes assim e vocês conseguem até outras versões deles, ou a mesma versão depois. Então, vou mostrar aqui onde você pega, porque você consegue vender cada artefato aí no vendedor da primeira cidade, por exemplo, por dois mil e pouco cada. Então eles valem um dinheirinho legal, o que ajuda você a fazer o upgrade, reparar armas, comprar munição e muitas coisas más, né? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e não se esqueça de dar uma olhada lá na Global Card que está tendo essa semana aí de Black Friday, está tendo promoções, se você está querendo adquirir seu Xbox Game Pass ou jogos voltados para o Xbox, você acessa lá na Global Card, vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada lá. Beleza, dito isso, vambora para o nosso vídeo. Bem, vamos começar aqui com algumas localizações interessantes, tá? A primeira coisa é você ir para este ponto no mapa, que é esta ilhazinha, que fica relativamente no começo do jogo. Nesta ilhazinha, você facilmente vai encontrar um cara caído ali, onde você vai ter um artefato do lado dele, você vai poder pegar este artefato, né? E, boa, é um artefato muito fácil de conseguir, não precisa de muito trabalho, nem nada do tipo, tá? Um pouco mais acima, próximo à cidade, você descendo, você vai encontrar a Caverna Magnética. Cuidado que tem um daqueles Bloodsuckers aqui perto, mas dentro dessa Caverna Magnética, vai ter vários pilares, Labareda de Fogo. Utiliza ali aquele seu scannerzinho de artefatos, que ali dentro tem um desses artefatos. Você vai pegar ali bem dentro da caverna mesmo, você vai pegar esse artefato em questão. Eu acho que o artefato, ele respawna nesta área aqui, porém eu não tenho muita certeza. E, pelo que eu vi, esse artefato que pode vir é aleatório. Vê se é o mesmo que eu peguei aí, vê se é diferente, me avisem, inclusive. Outra área bem fácil de pegar um artefato fica aqui nas Costelas. Aqui você vai chegar, vai ter várias anomalias, e um pouquinho mais pro canto ali, direito da área, lá do posto, geralmente de onde você entra nela, vai ter ali um artefato pra você pegar, né? Utiliza novamente o scanner pra você pegar, ele fica próximo a uma daquelas bolhas gravitacionais ali. E você vai pegar ali mais um artefato aqui nessa área. Tem um lugar aí embaixo dela que tá, acho que, fechado, mas porque você volta aqui numa crash principal se você não voltou ainda. Das Costelas, subindo um pouquinho nesse ponto aqui, vai ter uma bolha. Essa bolha aqui, ela fica de tempo em tempo, tipo, soltando uma, puxando e soltando um dano, uma pressão, o que pode te matar, você tem que ficar escondendo atrás dos objetos. Só que comigo bugou aqui. O artefato fica justamente embaixo dessa bolha. Só que eu peguei e morri. E quando eu voltei, eu não tava com o artefato no meu inventário, e nem o artefato tava mais lá. Eu não sei se ele vai respawnar depois de um tempo. Então faz um save manual antes, né? Pra você pegar caso bugue, você pode voltar nesse save aí, o que eu recomendo bastante, tá? Bem, outra coisa bem legal é que você pode pegar dois artefatos em um, você indo pra essa região um pouco mais norte da primeira área aqui, que é o Prado Surdo, né? Nesse local aqui vai ter uma pequena quest pra você fazer. Você vai encontrar um NPC ali que vai falar que o irmão dele tava tentando pegar algumas coisas que estavam ali, né? Ele tava tentando pegar os artefatos que estavam ali, e ele acabou morrendo. Então você vai ter que ajudar a pegar o irmão dele ali e entregar o corpo de volta. É, é bem tranquilo, né? Só você jogando ali os parafusos pra poder ir desativando. E quando você chegar no corpo do irmão dele, tem duas opções pra você fazer. Você pode segurar ali o botão e carregar ele de volta. Se você fizer isso, você vai ganhar 800 cupons, né? 800 de dinheiros aí por fazer isso. Mas você tem a opção de roubar o irmão dele. Se você roubar, ele vai ter uma relíquia no bolso. E, entretanto, você não vai ganhar esses 800 cupons. Tem uma terceira opção que você pode fazer. Que é pegar o irmão dele, receber os cupons, matar o cara que tá vivo. Porque você não vai conseguir mexer, lutear ele se o cara estiver vivo. Aí você vai e luteia o irmão dele. E você vai ganhar 800 moedas e você vai ganhar o artefato. Não sei se isso vai impactar em alguma coisa pra frente, mas essa é uma opção. E você, nesse mesmo lugar, só que no lado um pouco mais esquerdo, de cima da ribanceira. Você vai ter um outro artefato, que era justamente o artefato que provavelmente o irmão dele tava procurando. E ali em cima, você localizando, você vai encontrar mais um. Então, tem dois artefatos em um aqui. Olha quanta grana a gente já fez. Provavelmente dá pra vender e comprar aquela máscara de 10 mil lá da loja. Mas eu consegui uma máscara depois, não muito longe. Então, dependendo, pode segurar um pouquinho, tá? Outra arminha que tem aqui, seguindo um pouco mais a oeste do mapa, temos a torre de água. E um pouco mais acima da torre de água, você vai ver no ícone do mapa, que existe tipo uma caixa d'água, né? Bem simples. Só você ir lá até essa caixa d'água, que lá vai ter uma arminha, né? Que tem uma mira muito bacana. Ótima pra você derrotar alguns inimigos à distância. E é uma arma bem boa aí, que eu tô usando. No começo do jogo, eu ainda não encontrei outra arma desse tipo ainda, tá? Pode ser que tenha, mas eu ainda não encontrei. Aí nas minhas horas iniciais de jogo, demorou um pouco. Então, vale a pena você pegar ela aí, tá? Bem, um outro lugarzinho, que tem uma relíquia meio que relativamente fácil de pegar, é se você pegar da cidade e ir pro leste, todo leste aqui. Aí você vai chegar nesse posto de controle. Ele é um posto de controle pra você atravessar pro outro lado, né? Só que, esse posto vai estar cheio de inimigos. Mas se você contornar esse posto pelo cantinho, bem aqui vai ter uma parede quebrada, onde vai ter um cara caído, vai ter uma relíquia ali, tá? Não sei se é aleatório ou não, mas tinha um cara ali com uma relíquia pra mim, beleza? Bem, voltando, indo lá pra área mais leste do mapa novamente, a gente vai encontrar aqui no depósito de combustíveis. Tem uma outra relíquia aqui, que fica nessa área dessas três, tipo, de caixa d'água aqui. Eu fiquei mó tempão perdendo a cabeça aqui, achando que a relíquia tava em cima das caixas d'água, mas não. A relíquia tá no lado dessas caixas d'água. Então, basta você chegar aqui nessa área e você ativar o detector de relíquia. Eu acabei não gravando essa parte, mas ativa e procura que ele tá ao redor. Ele tá bem colado em uma dessas caixas d'água aqui. Bem coladinho, mas embaixo. Ele não fica em cima. Não quebra a cabeça pra subir lá, que tá cheio de choque e tal. Não vale a pena, tá? Ainda nessa área, no depósito, né? Um pouco mais pro canto desta área aqui, você vai encontrar uma espéciezinha de bunker. E dentro desse bunker, cara, tem bastante coisa pra você pegar. Munição, recurso, etc. Vale a pena vir aqui só pra pegar isso. Tem alguns inimigos aqui perto, mas nada demais. Recomendo bastante vir aqui e pegar este item aí, porque é bacanudo demais, tá? Uma quest que você consegue falando com o Mitley, que é um NPC que ele fica próximo ali de onde você dorme na cidade, na área onde fica o comerciante mesmo. Logo na saída vai ter um NPC ali, você vai falar com ele. Eu não sei se tem algum momento que ele começa a dar essa quest, ou se pode ser a qualquer momento. Mas qualquer coisa, você volta e fala com ele depois. Ele fica bem na entrada desse estabelecimento. E aí você vai falar com ele e vai te dar uma quest que é pra você ir até os campos floridos, que ficam lá no noroeste do mapa. E aqui você vai ter dois tipos de recompensas, tá? Bem, você vai ter que ir pra este campo aí, onde você, andando por ele, você acaba adormecendo se você ficar muito tempo exposto a ele. Então você precisa ser meio rápido. Mas basicamente, você precisa ir pra este ponto aí do mapa, no campo, que nesta parte vai ter tipo um lugar pra você descer. Você vai cair ali dentro, onde você vai pegar umas coisinhas e você vai pegar um retrato ali do ídolo pro cara, né? Dito isso, essa quest vai atualizar, onde existe uma casa ali próximo, que vai ter um outro personagem que vai te oferecer ali um pagamento em troca a esta relíquia. E você pode escolher se você quer entregar pra ele ou se você quer entregar pro cara que te deu a quest. Bem, e aqui tem dois caminhos. Se você entregar pra este cara, você vai ganhar uma arma muito maneira. A arma do Stalker desconhecido. O grande problema é que essa arma, ela tá com a degradação lá embaixo. E pra recuperar ela, pra mim, ela tava custando acho que 17 mil pra recuperar. Um negócio muito alto. Você pode, ainda, pegar um pouco do dinheiro dela, que é você vender as melhorias que essa arma tem. Então você ainda ganha um dinheirinho. E você entregando o ídolo ali pro personagem, eu não cheguei a fazer isso, mas eu vi que você ganha mil moedas, mais ou menos. Então, me parece mais interessante, no quesito recompensa, pelo menos, você pegar essa arminha nova aí, né? Entregando pro personagem que tá mais próximo ali do campo, né? O que tá do lado. E eu já tentei, tá? Não adianta. Se você mandar o cara de arrasta, ele não tem a arma no inventório dele. Você tem que entregar o ídolo primeiro pra ele. Mas, fica a seu critério. E aí você é recompensado por essa arma, que mais na frente você pode reparar, ou vender ela e ganhar mais um cascalhozão aí. Bem, dito isso, basicamente, esse aqui são os itens e relíquias e algumas arminhas que você pode pegar no começo do jogo. Depois disso, né, você pode ir no vendedor. Recomendo sempre você, né, se você estiver aí no começo, você ir no mercador mesmo, que tá lá, que é o mesmo lugar que fica o seu estoque, né? O mesmo vendedor, o hamster, o nome do cara. Vai no hamster e vende, porque é onde você vai conseguir vender pelo melhor preço as relíquias, tá? Essas relíquias, elas não são tão poderosas assim ainda. Então, pode vender se você quiser, se achar alguma interessante e quiser guardar, fica à vontade também. Mas você vai fazer uma grana legal no começo, né? Fora os outros itens que você for explorando, etc. Dá pra você reparar, mas você tem um dinheirinho ali pra comprar mais munições, comprar kit médico, etc. Vai dar uma boa facilitada pra você aí. Recomendo bastante fazer isso, tá? Bem, por enquanto é isso, meu povo. Eu devo trazer mais localizações de itens, etc. A gente já tem um mapa gigante pra explorar desse jogo e tem muita coisa ainda. Isso aqui é só apenas a zona inferior, né? Tem outras coisas. O jogo é enorme. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau, tchau.